Zé, o Rogério terá um desafio e tanto agora na sequência do Brasileirão e vai precisar muito do Rigoni e do Caleri, né? Como que tá a situação desses gringos aí no Tricolor? Boa noite, aniversariante! Boa noite, Mi! Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O Facebook não avisou porque eu não tenho Facebook, mas é isso. Estou completando aí 31 aninhos de idade. Bora falar do Tricolor rapidinho aqui no Gazeta Esportiva. É isso, o Caleri treinou hoje no gramado aqui do CCT da Barra Funda. Treinou com os fisioterapeutas do São Paulo, ele que tá naquela fase de transição física, né? O Caleri é um jogador super importante do São Paulo. Ele tem um edema na coxa direita, tá tratando esse edema, mas é dúvida pra partida do final de semana lá em Bragança Paulista, domingo às 6h15 contra o Red Bull Bragantino. O Rigoni também trabalhou no gramado hoje aqui no CCT da Barra Funda. Rigoni que tem um estiramento na coxa esquerda, a dupla é dúvida pra esse jogaço do domingo lá no Nabi Abichedi, Bragantino e São Paulo. São Paulo que tem uma sequência duríssima no Campeonato Brasileiro, viu Michele? Vai pegar o Bragantino agora no final de semana, na sequência o Inter, depois o Bahia, o Fortaleza e o Flamengo. No primeiro turno, São Paulo só ganhou do Inter e do Bahia, somou só 6 pontos em 15 possíveis nesses 5 confrontos. Vai ser pedreira, viu Michele? E aí pessoal, notícia curtinha, até porque o São Paulo só treina e tem o Bragantino apenas no domingo às 18h15. A dupla, a Argentina treinou, treinou no caso, correu em campo, né? Ainda não treinou com os demais e cada vez mais, ao que parece, não deverão enfrentar o RB Bragantino. Até também porque o histórico de lesões acaba assustando um pouco e o Rogério Ceni deverá colocar o Pablo no lugar de Caleri. Aí é que complica, né não pessoal? E de acordo com algumas fontes da mídia alternativa, Pablo teria recusado a bonificação na qual ele teria direito após 36 jogos no ano. O que for verdade é uma atitude muito nobre porque de acordo com o jogador, ele não estaria rendendo nem jogando para tal. Então se ele fez isso, é uma ação gigante. Mas o Pablo para mim, eu já não acredito mais nele não. Mas de acordo com o Portal GE, o Rogério Ceni ainda acredita em Pablo e vai apostar no jogador. Poderia colocar o Marquinhos, poderia aprovar o meio campo, mas ele quer fazer a gente sofrer, né não? Porque o Pablo já teve chance com o Diniz, já teve chance com o Cris, agora vai ter chance com o Rogério. Então é o São Paulino que sofre aí vendo o Pablo em campo. Mas eu gostaria que você deixasse seu comentário aí. Você acha que o Pablo é a melhor opção para o lugar do argentino Caleri? Lembrando, Caleri e Rigoni ainda são dúvidas, mas dúvidas que cada vez mais parece que não estarão em campo contra o Bragantino no domingo. Além de Caleri, outra notícia também que saiu é que o São Paulo está muito próximo em renovar com Arboleda. Vou ficar de olho, qualquer novidade tem vídeo no canal, tá ok? Então é isso, hoje foi rapidinho, até porque colocamos o nosso rival em crise. E também teve as semifinais da Copa do Brasil e o São Paulo está apenas treinando sem novidades. Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar nas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque aqui é assim, se tem novidades e notícias do São Paulo, tem vídeo no canal, tá ok? Saudações de colores e valeu! Tchau!